Olá pessoal, rapaziada, sejam bem-vindos no meu canal Então, rapaziada, se inscreve e deixa muito like Rapaziada, vou fazer o react da moça do Kante O nome da música dele é fragmentado, né rapaziada Pro de Chioque Rapaziada, eu acho que... Eu, na verdade, eu gosto de ouvir a música do Kante O porquê? Porque tudo que ele sente, mano Ele só tá na lida Se vocês perceberem bem o que ele tá querendo dizer Muitas vezes pode ser um pedido de socorro Pode ser um pedido de ajuda, entende, mano? Então, muitas vezes, ah, gostar da moça do Kante Música legal, opa Tem que ver o significado do que ele tá querendo dizer Se expressar através da letra Muitas das vezes ele não tem coragem de dizer Mas tem coragem de escrever Entendeu o que ele tá sentindo Então, eu sou fã do Kante pra caramba Pra caramba, eu tenho um sonho de conhecê-lo E vamos com o react dessa moça Se inscreve, se você me siga Eu sou a música divulgada aqui no meu canal Só basta me seguir no meu Instagram, Instagram, direct Vamos que vamos que eu tô seu Choc! Cada pensamento é uma sílada atômica Sou como uma sílaba tônica Dentro de uma cínica crônica Cômica anônima Toda vez que lembro, eu penso, vou vomitar Fraquezas astronômicas Por favor, ida Tome a grita O pome grita Um astro e suas incógnitas A rima mais hipócrita Escrita sobre uma história Rescrita, restrita Uma histórica lírica Simplora e bendita Associada apenas a uma memória física Ok, prossiga Por sua vida passada me vacino Por quase nada me vacino Confesso que acharia o máximo Jogar três de vocês Em um tonel de ácido Assisti até ficarem flácidos Ops, foi sem querer que vacilo Adios, amigos Não, o tom não é esse É esse aqui Adios, amigos Pessoas pro Wi-Fi Me ensinaram Muay Thai Inimigos que tal traz Lotas de sangue na minha peita Dai, dai, vai, vai Ajoelha, abre a boca e reza Bye, bye Senhor Vogai Por minhas vogais Pois os meus vocais Indicam ódio, caos E os seus demais A sensação do vã se domina nos locais E quando me encontra assim Os versos são letais Demais pra mim Tantas lágrimas que beijam Surpam por minha retina E sobre minha rotina Não há algo que se queixe Eu odeio a todos Não há algo que se deixe Vivo, então cala a boca e se deixe Meu merito é ser perito É atrito especial Tipo, ser atingido por um meteorito Vivo e ver meu cérebro Virando burrito Triplo, esfarelando Tipo um Dorito Sinto Pesquisas pro Wi-Fi Me ensinaram Muay Thai Inimigos que tal traz Gotas de sangue na minha peita Dai, dai, vai, vai Ajoelha, abre a boca e reza Bye, bye Pesquisas pro Wi-Fi Me ensinaram Muay Thai Inimigos que tal traz Gotas de sangue na minha peita Dai, dai, vai, vai Ajoelha, abre a boca e reza Cada pensamento é uma sílada atômica Sou como uma sílaba crônica Dentro de uma sílaba crônica Cômica anônima Toda vez que lembro eu penso Vou vomitar Blah Bye, bye Eu acho que todo mundo tem o jeito de desabafar Entendeu? De expor o que tá sentindo Eu acho que na minha opinião O Kant consegue expor o que tá sentindo Através da Alita Através Através Muitas pessoas falam Tem que conversar com um psiquiata Não O Kant, rapaz, ele consegue? Ele pode tá sentindo alguma coisa, mano Que ninguém sabe Entendeu? Mas ele pode tá desabafando com vocês Que vocês nem percebem, mano Na minha opinião É, que eu tenho que falar com vocês Ele pode deve tá Ele, alguma coisa tá mexendo com ele Psicológico Na mente Eu acho que a mente É uma das coisas que nós devemos enfrentar Todos os dias Independente E, na minha opinião O Kant, ele é um artista muito impressionante, mano Eu sou muito fã dele E ele conseguiu uma forma de escape Como é que é uma forma de escape? Ele conseguiu Ele conseguiu escapar disso Através Desabafando com vocês Através de uma letra Através de videoclipe Porque todos os videoclipe dele Podem perceber que ele demora a escutar a música Mas quando solta, mano A música É incrível É incrível Muitas pessoas identificam Que, na minha opinião, mano Eu acho muito impressionante Não tenho o que falar O Kant, ele é um artista completo Ele é um artista muito diferenciado Que se consegue se diferenciar De todos os artistas Por conta de ele ser o único Por conta deles Pouco que está sentindo Para todos Sem falar o que é Mas dá para perceber Entende, mano? Então Várias pessoas vão se identificar Porque Várias pessoas passam Alguma coisa que ele está passando Então Uma coisa que eu vou falar para ele, mano Que Sempre coloca a Deus na frente de tudo Porque Deus é amor Entende? Então Pelo pensamento que você deve estar sentindo Coloca a Deus na frente do pensamento também Porque Deus pode mudar o seu pensamento Sempre Sempre acorda já feliz, mano Sempre Porque Uma das coisas que Falar para você, rapaziada A mente Psicológica Essas coisas Pode não deixar de um jeito muito Entendeu? Muito Oprimido Muito do jeito que o psicológico quer Mas o psicológico É uma das coisas que todos nós podemos enfrentar Mas as vezes as pessoas falam Ah, não tem como Não tem como Você se dar ideias Claro que tem Tempo Eu vou falar uma coisa para vocês O Kant Ele é muito incrível Como na batalha Como cantor Como compositor O beat que ele coloca na música É muito diferenciado O jeito que ele se posiciona No vídeo É muito diferenciado Deixa nos comentários O que vocês acharam Eu quero ter muita opinião de vocês E é isso, rapaziada Valeu Até o próximo vídeo Fé Tchau